Bom dia! Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, segunda-feira. Aquele dia em que a gente já acorda já enrolando o remetro pra ser de Natal, né? Aquele dia que pra gente não existe, né? Tipo, a gente já fica... Pela primeira vez a gente tem tudo comprado, né, pra ser... Aparentemente... Aparentemente a gente não tem que correr no supermercado hoje, como a gente sempre tem. Verá tudo certo, né? Com certeza, tá todo o seu controle. Sirá tá aqui. O que foi, Sirazinha? Sirá, você sabia que agora você é a estrela do vlog? Hein? Hummm... Just a little bit... Puts it all in jeopardy. Oh, I'm very happy! This is extreme kubai. I'm crazy! Passamos o dia em casa, preguicinho, vendo programas de Natal na TV, né? A Tris tá me ajudando aqui agora. Agora é hora de começar a fazer a ceia. Primeiro eu vou fazer o tempero... Ah, não contei pra vocês o que eu vou fazer. A gente vai fazer... Eu não sei o que é costela e carreira. O que é aquilo do cordeiro? Não é o cordeiro inteiro, é uma parte do cordeiro, sabe? Eu acho que é a costela, porque é o que tem aquele... Não é o que chama de carreira, não? Não sei, deve ser. Dois Natais atrás a gente fez esse cordeiro e a gente gostou muito. Então a gente, ah... Vamos fazer uma tradição do Natal de fazer cordeiro, então. Aí a gente comprou. Então agora eu vou preparar as ervas que eu vou temperar, que eu vou deixar marinando mais ou menos por uma horinha. Pra depois levar pro forno. Que bom, irmão? Tô te filmando. E agora a gente tá com um problema que eu preciso do mixer. Vamos lá. O que nós estamos achando? Cuidado que isso vai cair na sua cabeça. Vai rolar e vai cair na sua cabeça. Ah, meu Deus. Ai... Eu... Tchau. Tchau. A Serata também vai ter ceia especial. Olha só o que a gente comprou pra ela. Que ela está meio que na moda aqui, né? Alimentar o cachorro com comida fresca. Esse é o quê? Esse é... Olha, ela já está de olho aqui, ó. Ela já sabe. Esse é de frango com vegetais? Frango com vegetais. Tem 24... 680 gramas de frango. 28 gramas de cranberry. Nossa, que chique. E 28 gramas de legumes. Pô, será? Se deu bem, hein? Bom, a nossa ceia está pronta. Agora é meio tarde pra me dizer Feliz Natal, né? Esse vídeo só vai ao ar daqui, ó... Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigada por esse ano que vocês me deram. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Cirazinha. Cirá. Cirazinha. Olha só o que a gente tem pra você. Olha só. Vem aqui, né? Feliz Natal. É muito desconfiado, né? Ela vai me encantar, né? Você tá muito mole. Feliz Natal, meu vovô. Finalmente Natal junto de novo. É. Dá um passinho. É. Achei. É. Pode encore. Um porra acreditando ai. Um porra acreditante... Segura que a gente nazca que vem a sair de uma casa da casa... É. Bom dia! Estou olhando as horárias, ela está se coçando na hora. Hoje é dia 25, hoje é dia de Natal. A gente vai dormir cedo ontem, né? Antes da minha noite a gente vai dormir. Então, vamos começar já reclamando. Mas esse é o nosso papel, né? Gente, olha só, vocês lembram? Então, há algumas semanas atrás, a gente tinha comprado um cupom da Lindt. A gente aproveitou uma super promoção, comprou um monte de trufa lá e tal. E aí a gente tinha comprado dois cupons. Então a gente podia usar um. Aquela vez que a gente comprou aquele monte de trufa, a gente usou um. E o outro a gente aproveitou para comprar o panetone deles, que seria tipo chocotônica, chocolate Lindt. E é um panetone que custa 40 dólares, né? 40 dólares, né? É um quilo. Um quilo, é. Então, assim, a gente ficou, assim, louco pelo panetone. A gente queria muito. 40 dólares, acho que a gente nunca pagaria, né? Se não fosse um. Não, não. É porque com o cupom a gente pagou bem menos. A gente pagou... O cupom saiu 15 do cupom, mais 10. 25 dólares. Né? Que caro com o panetone, mas é lindo. Que caro, mas era lindo. A gente queria experimentar para o Natal. Também 25 dólares não é impeditivo. É uma coisa que você compra, né? Aí a gente resolveu comprar. E a gente, assim, a gente comprou tem mais de um mês que eu comprei esse panetone. Aí a gente estava com o panetone ali em cima da geladeira. A gente olhava todos os dias. Todos os dias a gente pensava no Natal, contando os dias para o Natal, para o tal do panetone. E não é bom. Quer dizer, é bom, mas... É muito normal. O da Balduco é melhor, sabia? É, o da Balduco é melhor. A gente esperava que ia ter muito mais chocolate. Lindit, né? E olha só como é que ele é. Ele é normal, não tem tanto chocolate. Ou então a gente esperava, tipo, o da Copenhague, que tem aquela parte que tem bastante chocolate, assim, no meio. A gente esperava algo mais... A gente esperava muito chocolate. A gente esperava chocolate cremoso dentro. É, Lindit e chocolate, né? Então vocês esperavam que venha muito chocolate. E é mais seco que o chocotone da Balduco. É gostoso, não é ruim, não. Mas, assim, o da Balduco custa 7, 8 dólares aqui, né? É, é melhor. Esse é o da melhor que esse. É mais molhadinho, né? É melhor. Mas é gostoso. A vida é boa, né? A vida é muito boa desse cachorro. Feriado, não. Essa é a rotina dela. E a gente tava agora, justamente agora, reclamando que tá muito escuro. A gente até teve que acender as luzes de casa, de tão escuro que tá. E agora a gente tá percebendo que começou a nevar lá fora, olha. Não sei se dá pra ver que a neve tá bem fininha, olha. A neve caindo. Tomara que se acumule, né? Tem um pouquinho de neve. Se não é legal, tinha sido ontem, né? Pra noite de Natal ser com neve, mas... Gente, dá pra acreditar que são 5 e pouca da tarde. Olha só como é que tá escuro. Olha só. Aliás, a torre lá iluminada. Super escuro já, porque o inverno é assim, né? 4 e pouca, começa a escurecer e 5 já tá assim. Muito escuro. O dia foi escuro hoje. O dia foi escuro, na verdade. A gente tem que ficar praticamente o dia inteiro com a luz acesa dentro de casa, porque o dia tava bem escuro. E aí, agora a gente tá indo no chinês. Comprou uma coisa pra gente comer agora, à noite. Foi um dia bem preguiçoso, mas não, eu não diria preguiçoso. Porque a gente passou metade do dia assim, bem preguiçoso, sem fazer nada. E depois a gente meio que ficou trabalhando. Eu fiquei trabalhando com as coisas, que agora, final de ano, vou colocar tudo em ordem, né? Organizar, planejar. Começar em 2019 com força total, né? Já que esse ano terminou de vez o college, não tenho que voltar de jeito nenhum. É o ano que eu começo já trabalhando desde o início. Então, esse ano tem que ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Ai, tem um pouquinho de neve acumulada na rua, olha só. Pra não dizer que não teve nada de neve no Natal, né? Aqui também, ó. Não sei se dá pra ver que tá bem escuro, tá? Meio branquinho. Tem uma nevezinha, assim. Não sei se tecnicamente pode chamar de neve. É um gelinho. E aí, do nada, começou a cair uma neve meio... Engraçado que ela tá caindo forte, né? Porque a neve, ela cai meio que delicada. Essa é uma chuva, sei lá. Parece uma chuva de granizo, assim, sei lá. Hoje, pra jantar, a gente vai fazer... Como poderia chamar isso? Uns pasteizinhos. A gente sempre compra isso daqui no metro. E é muito bom ver um kit com quatro bolinhos, sei lá. Quatro pasteizinhos diferentes asiáticos. Bom dia! Hoje a gente veio aqui no parquinho com a Sirá. Cadê a Sirá? Tá ali atrás. E hoje também o dia tá daquele jeito, assim, tá super escuro. Aí, acho que por isso não vem ninguém no parquinho. Olha só. O parquinho tá todo pra Sirá. Não tem nenhum cachorro. Olha só. Tá aquele dia meio nublado, escuro. A gente vai tentar fazer o melhor dele. Sirá de vez em quando no parquinho. Vem cá de olho. Porque ela meio que se machuca. Coitada. Ela não é assim, um cachorro muito, muito... É um cachorro muito esperto, às vezes. Ela já se machucou ali no banco. De sair correndo e tentar entrar embaixo do banco e errar os cálculos e dar de cara com o banco. Agora ela deu de cara com uma pedra ali atrás. Eu não vi, não. Porque eu tava justamente filmando. Tava de costas. O Cris viu. Falou que foi. Ela tava perto da pedra, né? Saiu correndo e deu de cara na pedra. Aí ela machucou um pouquinho do focinho. Aí eu vim correndo, tirei minha polaina pra tentar limpar, porque tá sem água aqui. Quando a gente foi ver, já tá correndo. Não quer parar pra... É, vai lá ver. Aí ela não quer parar e tal. Nem consegui limpar, mas tá tão frio que o sangue meio que secou. Aí a gente conseguiu ver. Ela deu um cortezinho assim aqui no focinho. Não é nada grave. Vai passar. Antes de casar a Sarah. Mas vem cá tomando cuidado com ela. Porque ela é assim. Ela sai correndo e não olha pra frente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, chupa primeiro Chocolate Com um pouco desse mesmo Coisa de gingerbread Só que todos são guais E eu posso comer com esse Acima, em cima A CIDADE NO BRASIL 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 Agora no inverno é assim, olha só Olha como fica super embaraçado E a gente pensou assim Ah, vamos sair pra tomar um café E tal, comer um doce Alguma coisa assim Aí a gente saiu, foi nessa Esqueci o nome do lugar agora Que tem uns doces maravilhosos e tal E realmente tava muito bom Então, aproveitamos e compramos Macaroon Que eu queria e falei assim Ah, aproveitar e comprar macaroon Que eu acho que agora Deve estar totalmente despedaçado Porque ele foi muito maltratado Hoje esse pacote de macaroon Que a gente pensou assim Ah, vamos andar um pouquinho Vamos andar um pouquinho A gente foi andando Andou a cuinha inteira A gente foi lá pro Ethan Center E gente, deixa eu explicar Hoje é Boxing Day aqui Boxing Day, dia 26 de dezembro Um dia depois do Natal Ainda é feriado aqui Dia 26 de dezembro é feriado aqui E é o dia que seria tipo O Black Friday do Canadá Apesar do Black Friday Já tá bastante grande aqui e tal É uma tradição muito mais Dos Estados Unidos do que do Canadá O Canadá tem o Boxing Day E aí, sabe como é que é, né? Você vai vendo uma coisinha aqui Outra ali A gente passou quatro horas E a gente tá muito cansado Muito cansado Vou mostrar rapidinho Umas coisinhas que a gente comprou Mostrar as velas e os casacos Comprei na Forever 21 A gente passou na Bath & Body Works Que eu tinha falado esse dia Sobre velas A gente adora as velas de lá A gente comprou mais duas velas Comprei essa daqui Que é meio... Acho que é baunilha com alguma coisa As duas são de inverno Essa daqui é uma especial de festas também Essa daqui tem um cheiro amadeirado As duas são de inverno Enfim, cada uma foi R$11,95 Comprei essa bomba de banho Em formato de unicórnio Comprei essa bomba de banho Que também é de unicórnio Comprei essa bomba que é de baunilha também Essa bomba de banheira As bombas estavam oito e alguma coisa cada uma Mas você comprava duas e ganhava uma grátis Comprei esse... Como eu posso dizer assim? Esse pós banho que você usa na pele Eu adoro esses daqui Porque além do cheirinho Eu gosto porque ele tem tipo uma purpurinazinha A pele fica brilhando E isso no inverno é super importante Porque a sua pele fica branca, branca, branca E tem um cheiro maravilhoso Um cheiro também de inverno Comprei esse creme corporal também Olha que linda essa embalagem Especial de inverno também Sabe esses cheiros mais de inverno Mais amadeirado com baunilha Então tipo esses cheiros Eu adoro E aí a gente comprou também Isso daqui que a gente coloca nos aparelhinhos Que a gente já tem deles Que você deixa na tomada E bota... E dá cheiro na casa Isso aqui é maravilhoso também A gente sempre compra Agora na Forever 21 Que foi o sensacional de hoje Olha que lindo esse casaco Não, Cira Cira não pode ver pele Que ela fica doida Ela acha que é bichinho de pelúcia dela Não, Cira é da mamãe Não, Cira Não Chama Cira aí Senão não vai deixar fazer o vídeo Cira, deixa a mamãe fazer o vídeo Deixa a mamãe fazer o vídeo Não, não, não Deixa a mamãe fazer o vídeo Acho que assim Fica mais fácil de mostrar Aqui pendurado no cabite Esse casaco Tava R$ 39,00 Só que a promoção do Boxing Day Tinha mais um desconto lá e tal Esse saiu por R$ 30,95 É um casaco comprido Olha que lindo E esse casaco aqui também Pelo mesmo preço R$ 30,95 Saiu no final Não, o Sharpey não tava incluído Olha só que lindo esse casaco Também, ele também é comprido É quase um sobretudo Olha só Aliás, esses casacos eu vou colocar nas compras da semana Que eu posto lá no blog E que eu também posto vídeo lá no outro canal Porque eu sei que muita gente me pede Pra fazer vídeo de review das compras que eu faço aqui Mostrar as comprinhas Coisas de maquiagem, coisas da farmácia e tal Eu sei que esse canal aqui é muito Canadá Tem muito homem também que assiste o canal e tal E eu sei que as mulheres gostam muito dessas coisas Então lá no meu outro canal Porque eu tenho um segundo canal Que eu faço mais coisas de criatividade, fotografia Essas coisas assim Lá eu tô postando as compras da semana E também no blog No blog você encontra dos dois canais Se você quiser ver essa roupa mesmo Propriamente vestida e tal Eu devo postar lá no blog Ou então lá no outro canal Eu vou deixar o link aqui Se você quiser ver direitinho essa roupa Porque eu sei que talvez aqui no canal Não interessa tanto esse tipo de detalhe Mas eu sei que tem muita gente que se interessa Então eu deixo como um conteúdo à parte Pra quem quiser ver Se cansou tanto Que não tem nem como eu fazer comida hoje A gente passou no McDonald's Comprou uns Big Macs E vai terminar por aqui Vendo um pouco de The Big Bang Theory Big Mac Gente, olha como é que tá escuro lá fora Parece que o dia mal começa E já vai se encaminhando assim Pra terminar Tá vendo? As luzes aqui de casa estão acesas, ó E esse lá não se incomoda muito Tá sempre dormindo, né? Nossa, uma caixa tão grande assim É, muita coisa Doeu bastante coisa? Estava comprando quase a conta do mês agora Tô na Amazon Aqui em casa a gente tem umas assinaturas na Amazon De coisas que a gente compra regularmente E sei lá E que é melhor a gente receber em casa periodicamente E o preço é razoável, né? Mesmo o preço do supermercado Se você pedir mais coisa Dependendo da quantidade de coisa que você peça por mês Você passa a ter desconto E esse é mais barato? Por exemplo, a gente tá comprando as coisas com 15% de desconto Nossa, que maravilha E aí, por exemplo, a gente recebe a cada mês A gente recebe papel higiênico por mês A gente recebe pasta de dente Cereal Sabonete Meu shake que eu tomo de manhã Enfim, eles vão mandando pra gente A gente paga por mês E não precisa se preocupar Porque essas coisas tipo Passa de dente Sabonete Quem nunca esqueceu de comprar no supermercado, né? Tô procurando colocar cada vez mais coisas nisso Principalmente as coisas pesadas Pra gente não ter que trazer, né? As coisas de limpeza todas estão nisso É, todas as coisas de limpeza De sabão De roupa De lavar louça Tudo tá... Tudo tá na assinatura Cozinha Ó Vou descobrir de plástico, ó Olha que legal Olha que divertido Tadinha Sofre muito Sofre muito Bichinho Como é que tá o focinho? Já melhorou o focinho? Deixa eu ver o focinho Se já melhorou A gente comprou os macarons Mas agora eu tô com medo de abrir Porque depois a gente andou pra caramba Foi no shopping A sacola caiu algumas vezes Bateu Tudo quanto é lugar Eu não sei se esses macarons estão inteiros É, tem um que tá um pouquinho quebrado O cinza é de que mesmo? O cinza é chocolate com whisky É, tá melhor do que eu pensava E aí a gente comprou esse chocolate quente Pra fazer esse pó de chocolate quente Pra você misturar com água e fazer chocolate quente Mas temos um plus pra melhorar ainda mais Porque né, olha só o dia, como é que tá Tá parecendo de noite Não, temos que melhorar esse dia E nada melhor que botar um pouquinho de Baileys no chocolate quente, né? Estamos de férias, né amor? Agora é pronto Merece Hoje vamos fazer tipo um fish and chips Mais um lazy fish and chips Outro dia escuro Com as luzes acesas aqui em casa, ó Refletindo ali Esse inverno tá, né? Acho que a gente esqueceu Acho que esse inverno assim é boa Não, mas o outro inverno Tinha mais dia de sol Inverno passado E tinha neve, né? Que fica melhor Céu claro Quando foi a última vez que eu fiz? Semana passada Acho que foi um antigo ano novo assim Não tava trabalhando Foi? Não, teve um dia que você já tava de recesso aqui Tá, tá vendo? Porque esses últimos dias isso tá muito escuro Tá muito escuro E aí Serazinha, o que você vai fazer hoje? E chegou um pacotinho pra mim no correio Aliás, um pacotão Super pesado Comprei num site dos Estados Unidos Uma loja Que é essa shopmissae.com Que é um site que vende maquiagem de um dólar Seria tipo Dólar Dólar makeup E aí eu vi alguns vídeos no YouTube Muita gente comprando e tal Resolvi comprar pra ver se é bom Devo mostrar em detalhes e sei lá Talvez fazer um review de algumas coisas Lá no meu canal de lifestyle Mas enfim, vamos abrir porque eu tô muito ansiosa Demorou umas três semanas pra chegar Isso tudo aqui deu menos de 40 dólares Nossa, super bem embalado Olha só Um plástico bolha Nunca vi um plástico bolha tão grande, né? Nossa, isso é bom, hein? Esse é um plástico bolha bom de estourar Quer participar, Serazinha? Quanta coisa Quanta coisa Agora a gente saiu de casa pra passear um pouquinho a ciréia Entendeu que a gente quer comprar um vinho por hoje a noite Gente, vocês não vão acreditar 12 graus, né? É, 8, 12 É, o AccuWeather diz 12 graus A Apple diz 8 Mas de qualquer forma Tá calor Tá calor É uma temperatura calor Eu não sei mais me vestir pro calor Eu saí toda de caçaco Eu não sei me vestir mais pra 12 graus Tá muito agradável Porque mesmo se tivesse 12 graus Tivesse ventando Seria desagradável, né? Mas tá muito agradável andar na rua Tanto que a rua tá cheia Tô cheia de gente A gente tá aqui no... A gente tá aqui no Jardim da Música No Music Garden Que eu sempre mostro aqui no... No verão Mas no inverno a gente quase não passa aqui Até mesmo porque eu costumo tá cheio de neve aqui nesse caminho E a neve esse ano, vocês sabem, né? A neve me deixou na mão Vamos aproveitar então esse calorzinho de Toronto E hoje pra nossa sexta-feira a gente pediu uma pizza no Dominos Eu não lembro nem mais o que que tem na pizza Eu sei que tinha de tudo, né? É uma pizza de tudo Que aliás a gente descobriu uma série nova no Netflix Que a gente tá doido A gente começou ontem Já viu três episódios assim direto É a tal da You Acho que eles traduziram no Brasil, né? Pra você Gente, olha Se você gosta de Dexter Pelo menos o início de Dexter, né? Porque depois... Né? Nem fala Se você gosta de Dexter Essa série é pra você Desde o Dexter Eu não me apaixonava tanto por um sociopata Eu adoro essas séries de psicopata Essas coisas assim É muito legal É muito boa, sério A gente tá... A gente começou a ver ontem E já pode dizer que a gente tá viciado já Bom dia! Gente, hoje é sábado por aqui Hoje o amanheceu bem frio, né? Tô bem frio Hoje tá bem frio De vez em quando o neve um pouquinho para Mas não o suficiente pra acumular Então eu não considero neve A gente tá saindo pra ver se a gente toma café da manhã fora A gente tá vindo aqui na King Tentinho a bastante ali Tentinho a bastante ali Tentinho a gente tá vindo aqui Tentinho a gente tá vindo aqui Nos meses de calor Nos poucos meses de calor de Toronto Mas no inverno a gente não tinha muito Principalmente depois que a Serasa chegou A gente tem evitado sair logo de manhã Porque ela de manhã ela é mais com a gente A tarde não tem tanto problema sair depois do almoço Eu senti a falta desse lugar aqui É muito bom aqui ter um sanduíche É um dos melhores custos benefícios aqui perto, né? O sanduíche é muito bom O café é bom A gente vem pelo sanduíche mesmo E aqui às vezes é muito difícil pra mim conseguir Coisa pra café da manhã Porque tem muita coisa doce Eu não gosto de doce Às vezes tem um croissant só pra comer E se eu pudesse comer comida no café da manhã Eu comeria Eu gosto de coisa salgada Então o sanduíche pra mim é a melhor coisa E aí eu pedi esse sanduíche aqui de presunto com brie e pera A primeira vez que eu como esse Normalmente eu peço de prosciutto que eu adoro O Chris pediu uma quiche? É uma quiche ou um quiche? Não sei Será? 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 Olha aqui que eu tenho pra você Olha só que eu tenho pra você É... Quanto tempo aguenta esse, hein? Não pode ser, será? Quanto durou? Dez minutos? Sério que você já fez um buraco? Agora a mamãe vai ter que tirar Será? É perigoso pra você, tá? Pronto, tirei o... O preenchimento de dentro Olha a quantidade de preenchimento que vem Dentro do bichinho Pronto, será? Pode brincar Agora vamos fazer a nossa comida de sábado Já fez meio que o Mizan Plaza aqui O Sirazinho tá aqui, né? Fingindo que tá me ajudando, né? Será? Então vamos lá cozinhar Gente, finalmente olha quem apareceu É lá, a neve É tão esperada a neve Nossa, tá tão bonito Assim que é bom Olha que bonito Se é pra sentir frio Que seja um frio bonito, né? Com neve No finalzinho do vlog No último dia a gente conseguiu ter neve O Sirazinho tá adorando, olha só Tá lá passeando com o Cris ali atrás Deixa eu mostrar pra vocês O Sirazinho adora neve O Sirazinho adora frio Aliás, me perguntam muito sobre bota pra cachorro Se a neve queima e tal Assim, depende de vários casos Primeiro depende da raça do cachorro Tem cachorros que são mais... Como eu posso dizer? Qual a palavra? Tem cachorros que são mais tolerantes ao frio e a neve Tem cachorros que são mais tolerantes ao frio e a neve e tal Que sentem menos frio e que gostam mais de um ambiente frio E eu descobri que não é uma questão de pelo, de tamanho de pelo É muito mais uma questão de gordura corporal da raça e do cachorro em si Então a Siraz se dá muito bem com o frio Nem todos os cachorros se dão tão bem como ela Outra coisa que não é que a neve queima, assim O grande problema do cachorro pisar na neve Muitas vezes é o sal Porque se coloca sal na rua pra não escorregar Se você passeia com um cachorro em calçada, em caminhos Onde as pessoas jogam sal Para as pessoas não escorregarem na neve Aí esse sal pode tanto queimar Tem uma queimadura química no pé do cachorro Como também pode machucar porque é um sal grosso Então é muito mais por isso Quando o cachorro anda na rua, na calçada Que tem esse sal, é mais comum você ver botinha A Siraz a gente desce e a gente traz ela aqui pro parque Ou pra esse parque aqui em frente de casa Ou então pro outro parque que eu sempre mostro Que é o parque onde a gente solta os cachorros E não tem sal, não jogam sal Porque não é uma área de caminhar mesmo Então não tem tanto problema Agora, é claro que você não pode passar muito tempo Se você traz a Siraz rapidinho A Siraz tá correndo ali Também depende do tempo Você não pode passar muito tempo Porque sim, pode entrar água Que a neve é água Entre as patas o cachorro pode congelar Isso pode machucar e tal Mas pra um passeio comum assim A Siraz não precisa Talvez alguns cachorros menores Ou que sejam menos tolerantes à neve Precisem mais A Siraz a gente só coloca Se for andar muito tempo com ela A gente adora neve A Siraz A Siraz tá comendo neve Acho que eu tô deixando de lado Ah, tem isso aqui que a gente compra de vez em quando Que é de... Eu sempre esqueço o nome Caranguejo Tá vendo? Tipo um bolinho de caranguejo Que vem nessas... Nessas conchinhas Também temos essas amostras de camarão Ah, mãe, deixa eu fazer os dois? Tá bom, vamos fazer os dois Tatiana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto E se você quer acompanhar de perto a minha rotina aqui em Toronto, não deixe de me seguir no Instagram, arroba LuVlogueira.